Governador, qual que é a importância do debate nessa fase da eleição? A importância do debate é esclarecer, permitir que as pessoas conheçam as biografias dos candidatos, as propostas dos candidatos, as companhias dos candidatos, para que o eleitor possa fazer a melhor escolha possível para o futuro da nossa cidade. Governador, o senhor tem sido alvo de muitos ataques aos seus adversários. Como que o senhor responde a isso de maneira geral? Tem muita gente que não se conforma de ter um governo sério, um governo honesto, que iniciou um novo ciclo no Distrito Federal. Mas a população é sábia, ela sabe a situação que pegamos Brasília, o esforço e o trabalho que fizemos para arrumar a casa, e agora com certeza, com as contas e muito melhores condições, nós vamos poder fazer muito mais para o Brasília. O senhor anexa os seus adversários, representam o retrocesso, e salvo engano também, falam que eles até representam uma banda podre do que é a política. É isso mesmo, Governador? Não basta ver o que está acontecendo. Essa semana nós tivemos um ex-governador condenado, um ex-governador que tem quatro candidatos aí que vieram do campo dele. Tivemos um candidato condenado. Hoje tivemos um pedido de iniciamento por parte do Ministério Público de uma outra candidata. Nós temos um candidato que esconde os seus aliados. Portanto, isso demonstra claramente que há uma divisão cristalina. No nosso caso, nós temos muita honra, muito orgulho de apresentar nossos aliados, Leila do Vôlei, Chico Leite, como candidato ao Senado, e todos aqueles que nos apoiam. Nós pegamos Brasília numa situação muito difícil.